Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Para vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1.803 de hoje, quinta-feira, 1º de dezembro de 2011, vamos avançar. Tijuca vai ganhar rastreador de barras perdidas. Gratificação mensal ficará maior, 937.000 servidores terão aumento. As tabelas você vai conferir ao longo do jornal. As tabelas você vai conferir no seu jornal o dia. Apenas o da Via Lagos terá de baixar preço. Fátima vai deixar o Jornal Nacional. Estas e outras notícias de cabo do dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site. O Fuxico e com uma notícia do site, proteja-teus-fílios.org. E hoje tem seu número 5, na coleção fitness e saúde do seu Jornal Dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu daio. Dia segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. PINHADINHA Você sabe o que é um pontinho verde na pré de Copacabana? Não sabe? É um Gringo. As notícias, por favor. Gratificação mensal fica maior. 937 mil servidores terão aumento. Veja as tabelas. Reajuste vale para o funcionalismo federal da ativa, aposentado e pensionista. Projeto em discussão também muda carreiras. Saiba como calcular os novos valores na página 25 do seu jornal útil. Tijuca vai ganhar rastreador de balas perdidas. Sistema que vai detectar disparos começa a ser testado na semana que vem em 15 pontos que incluem Andaraí, Isabel e Maracanã. Detalhes na página 10 do dia. Na seção do ataque, na página 36, Vasco de Dedé perde para Laú por 2 a 0 e dá adeus a sul-americano. Perdeu para a Universidade de Chile, lá em Santiago. Pedragem na Via Lagos terá de baixar preço. A agência reguladora de transporte decidiu por redução. Nos dias úteis, tarifa será de R$ 8,60. Detalhes na página 11 do dia. Na página 16, na seção Rio de Janeiro, ex-presidente da Vila Isabel Moisés é condenado a 23 anos por contrabando. Na página 14, na seção Rio de Janeiro, goleiro Bruno, além de faxina, aprende crochê e artesanato na cadeia em Minas Gerais. Na página 15, na seção Rio de Janeiro, bebê de apenas 14 dias, é sequestrado dos braços da tia em São Gonçalo. Na seção Automania, ou no caderno Automania, Daihatsu DX2 é uma das estrelas do salão de Tóquio. Na coluna de Eldias, na página 152, Fátima vai deixar o Jornal Nacional. Dona de enorme carisma e muito querida do público, a jornalista Fátima Bernardes está cansada do ritmo de trabalho do Jornal Nacional e deverá deixar em breve a bancada que divide com o marido William Bonner. Para o lugar de Fátima, o nome mais forte é o de Patrícia Poeta, apresentadora do Fantástico. E agora, as notícias do site protejam seus filhos.org Holanda investiga a morte de 34 jovens portadores de necessidades especiais aos cuidados de sacerdotes católicos. As mortes se deram nos anos 50, mas ainda que tenha passado tempo, a verdade está saindo à luz. Como morrer? De que morrer? Por que morrer? A resposta é muito simples. Porque seus assassinos vestem matinas e têm gozado da impunidade do Vaticano. Holanda, 34 menores portadores de necessidades especiais mentais morreram em circunstâncias suspeitas em um internato católico. A comissão de Etmans investiga mais de 2 mil denúncias por abusos sexuais cometidos por sacerdotes católicos. Mas, em cada porta que abre, saem mais e mais casos de delícias pelo clero católico holandês, segundo se lê em El Nuevo Eald. Na aldeia de Hel, no sul da Holanda, e na diocese de Roermond, existiu um instituto internato e centro social para pessoas mentalmente afetadas, administrado pela cura católica, onde a comissão de Etmans descobriu um número de falecimentos muito incomum e com características altamente suspeitas, já que os registros das mortes se mantiveram guardados nos arquivos católicos da instituição. 34 mortes 34 jovens, menores de 18 anos, que morreram nas mãos ou pelas mãos dos sacerdotes católicos. Tudo indica que os padres assassinaram para ocultar as violações sexuais aos menores portadores de necessidades especiais e retiveram os registros das mortes para ocultar os assassinatos. 35. Executou-se uma conspiração em silêncio, como sempre faz a cura católica. 35. Definitivamente, o catolicismo é um círculo vicioso de morte e dor. 36. O padre que não viola menores os mata, ou os viola e depois os mata. 37. Assim que agora a comissão de Etmans, adicionalmente à investigação da pedofilia assassina total católica na Holanda, 38. Investigará outra faceta dos padres católicos, a de cem assassinos a sangue frio. 38. E agora as notícias do site Ovo Chico. 39. Ex-jogador Bebeto diz que Romário pegava mais mulheres. 40. Ex-jogador participou do quadro do programa Cústico e Custar. 40. No quadro O Povo Quer Saber, da noite desta segunda-feira, do programa CQC da Rede Bandeirantes de Televisão, 40. O ex-jogador e agora deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Bebeto, respondeu as polêmicas perguntas da população. 40. Ao ser questionado se a mídia só fala dos gols de Romário, na campanha do Tetra na Copa do Mundo de 94, 41. Bebeto minimizou. 41. Não fico chateado, não. Cada um tem sua história na seleção. 41. E quando perguntaram quem pegava mais mulheres na Copa de 94, ele ou Romário, o tetracampeão foi enfático. 41. Com certeza o Romário. 42. A recente carreira como deputado também foi assunto, é claro. 42. Um representante do povo perguntou se o salário de deputado era baixo e se em Brasília os parlamentares trabalhavam. 43. Trabalhamos muito e não dá para ficar rico com o salário de deputado, respondeu. Atualmente, um deputado ganha o teto do funcionamento público, exatos, 26.723 reais e 13 centavos. Esse quadro do CQC já deu muito o que falar. Um dos casos mais polêmicos foi o da cantora Preta Gil e o deputado Jair Bolsonaro, quando o parlamentar foi infeliz na resposta em pergunta feita por Preta. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, de Iga Chora, na última gravação de Tom na Record. Tom Cavalcante reuniu o elenco para jantar após a gravação. A emoção tomou conta de um estúdio da Record na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, na última sexta-feira, Jornal André Amorim, durante a gravação do último programa Show do Tom. Vestos de branco, os integrantes do Morisco participaram no especial de final de ano, ao lado de Tom Cavalcante, e recentemente rescindiu o contrato com a emissora após sete anos. Tia Ica e Pedro Manso foram alguns dos mais emocionados. Ambos caíram no show durante a gravação. Vale ressaltar que Tia Ica está sendo cotado para o lugar do Tom na atração. No final, Tom Cavalcante e São Maria Patrícia ofereceram jantar ao elenco e a equipe no salão de festas do crédito em que o casal mora em Higienópolis. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Os anão e o nome do Música são 1803 de hoje. Quinta-feira, primeiro de dezembro de 2011. Fica para aqui o Superbiz para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê aqui. É igual a vida, pessoal, pessoal. A cobertura é o Zé Unical contigo, hein? Assim é a Vapai. Fui. A gente se vê aqui. A gente se vê aqui. A gente se vê aqui.